Tem que o frentista de um posto de gasolina lá na cidade, eles são assaltados, né? Dá pra ver claramente aí, bem perto do caixa do estabelecimento, esse crime aconteceu início da noite de ontem. Nas imagens é possível ver quando os suspeitos chegam de moto, o garupa armado ameaça e consegue levar o dinheiro. O valor roubado não foi divulgado e quem tiver informações sobre esses criminosos pode denunciar anonimamente. O 197 é pra isso mesmo, tá? Diz que denuncia, olha que ousadia, chegam, o outro já rapidamente consegue, e essa imagem frisada deixa claro o quanto ele foi sagaz, o quanto ele foi pilantra. Ele chega e coloca já a arma, já mostra ali, já intimida os trabalhadores que muito nervosos acabam tendo que fazer o quê? Entregar e colocam aí a vida em risco, né? Desses rapazes aí, desses trabalhadores. Olha só, ontem nós falamos...